E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar, como desenhar e pintar um olho para seus desenhos, suas caricaturas. Eu vou estar mostrando aqui nesse tutorial essa imagem aqui, eu vou colorir esse olho. E nos próximos vídeos eu vou saltar aí como você vetorizar mais rapidamente, usar as ferramentas corretas. Lembrando que já tem o tutorial completo aqui no canal. Então, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo. E entra na playlist Cordial Draw. Lá tem todos os tutoriais ensinando a vetorizar passo a passo usando todas as ferramentas, beleza? Então bora lá. Eu vou abrir aqui minha imagem. Bloqueei ela. Olha só, se eu ficar com o tom direito, tá aqui desbloqueado porque tá bloqueada. E eu vou pegar a ferramenta caneta. Peguei a ferramenta caneta e eu vou contornar primeiramente aqui a sobrancelha dele. Cliquei no primeiro ponto, cliquei no segundo aqui, cliquei e arrastei. E eu vou fazer aqui a vetorização da sobrancelha dele, beleza? Caso você não saiba como utilizar a ferramenta caneta, também tem a videoaula aí no canal de como você vetorizar, beleza? Usando a ferramenta caneta. Tirar o contorno dela também. E eu vou fazer uma elipse aqui de acordo com o olho. Peguei a ferramenta elipse e criei uma elipse aqui. Eu vou pegar essa elipse com a ferramenta seleção. Ela vai estar selecionada. Vou apertar a tecla mais ou a tecla de atalho ctrl c e ctrl v. Então olha só, tem uma cópia daqui. Eu vou deixar essa cópia ali, beleza? Vou pegar aqui novamente a ferramenta elipse e vou fazer uma elipse aqui, que vai ser a parte do brilho do olho. Vou fazer outra elipse menor. Pronto. Só que agora, olha só, note que eu fiz a elipse passando por fora. Vou pegar aqui a ferramenta preenchimento inteligente. Vou ativar ela. Aqui em cima você pode trocar a cor. No caso, eu vou clicar aqui na setinha e vou escolher uma cor, um cinza, para você entender. Aqui está marcado em nenhuma. Se você tiver espessura mínima ou outras configurações, aqui você clica em nenhuma. Beleza? E com essa ferramenta, basta você, com o mouse da sua vila, ele vira uma cruzinha. E você clica onde você quer que pinte. Vai ser aqui na parte de dentro. Vai pintar essa parte aqui. Agora com a ferramenta seleção, posso clicar nela, clicar aqui no contorno de fora, arrastar aqui para fora e apertar delete. E eu tenho um limite aqui pintado. Beleza? Vou pintar essa aqui também de cinza. Cliquei nela e aqui embaixo tem as cores que eu vou utilizando. Vou clicar aqui com o botão direito no x para tirar a cor. Essa outra elipse maior, eu vou pintar num azul. E vai ser a cor do olho dele. Beleza? Eu posso tirar o contorno dele também, clicando com o botão direito no x. Fica mais legal. Com essa elipse aqui, selecionada, vai ter praticamente o olho. Só que ainda faltam alguns detalhes. Beleza? Lembra dessa primeira elipse que a gente duplicou? Vamos pintar ela de um azul mais escuro e tirar o contorno também. Dessa forma, vamos aqui com ela selecionada, vamos aqui em bitmap, converter em bitmap, vamos deixar aqui em resolução 300 dpi, cores RGB 24 bits, vou dar um ok. Ok. E agora vamos novamente em bitmap, vamos aqui em desfocar, desfocagem gaussiana. E aqui eu regulo a desfocagem do meu da íris ali, ó. Então eu vou aumentar mais. Vou deixar aqui mais ou menos aqui em 29, vou dar um ok. Só que esse daqui você tem que regular o tamanho de acordo com a sua necessidade, beleza? Não é necessariamente você utilizar essa mesma dimensão que eu fiz. Então eu vou diminuir esse círculo aqui. Vou clicar e arrastar aqui para o centro do outro olho. Vou aumentar mais agora ele. Eu quero que fique quase pegando no meio do olho aqui. Beleza? Vamos aumentar aqui mais. Pronto. Temos esse efeito aqui. Só que agora eu vou na ferramenta estrela. Aqui você vai estar em polígono. Então você clica com o botão esquerdo durante alguns segundos. E escolhe a ferramenta estrela. Após isso, o seu vai estar marcado aqui 5 pontas. Então você vai digitar aqui 20 ou 25. Vou colocar aqui 25. Aqui do lado, eu gosto de trabalhar com 53. Tá bom? E aqui você vai criar uma estrela sem proporção. Você vai apenas clicar, segurar e arrastar para criar uma estrela dessa forma. Eu vou tirar o contorno dela, clicando com o botão direito no xizinho aqui. E com o botão direito novamente, eu vou clicar na cor preta. Vai ficar dessa forma. Vou pegar aqui a ferramenta forma. Vou dar um zoom, aproximando o zoom. E eu vou clicar nesses pontos e puxar mais para dentro. O pessoal vai fazer esse efeito aqui. Nessa estrela, vou pegar a ferramenta seleção e vou pintar ela de um azul mais clarinho. Vou tirar o contorno. E agora, com ela selecionada, vou apertar a tecla mais do meu teclado. Vou clicar aqui no centro dela, no xizinho, para criar essas alças aqui de rotação. Eu vou clicar nas alças e girar até aqui. Mais ou menos aqui assim. Dessa forma. E com ele ainda selecionado, vou apertar a tecla Ctrl D várias vezes. Uma, duas, três, quatro. Até criar esse efeito aqui. Tá bom? Feito isso aqui, eu vou agora selecionar todo ele. Cliquei, segurei e arrastei para selecionar todos os objetos. E aqui, tem a opção soldar. Ou a primeira opção, combinar. Você vai clicar aqui em combinar. A tecla de atalho é Ctrl L. Olha só o efeito que deu na íris. Fica muito legal isso aqui. Beleza? Agora você vai clicar e arrastar aqui para centralizar no olho. Só que ele está por cima do brilho do olho. E você vai apertar agora. Com ele selecionado, você vai apertar Ctrl Page Down. Uma vez. Ctrl Page Down duas vezes. Olha só o efeito que deu no olho. Com ele selecionado, você pode vir aqui na ferramenta transparência. Vai clicar aqui no centro dele e arrastar para cima. Fazendo isso, você tem que dar uma profundidade aqui. Então você pode clicar na caixinha preta aqui e arrastar para baixo. Tá bom? A branca você pode arrastar também e você vai brincando aí com a sua tonalidade. Olha só. Eu vou arrastar aqui o branco mais aqui para baixo. O preto um pouco mais para baixo também. Vou deixar dessa forma. Voltei na ferramenta seleção. E olha só o efeito que deu no olho. Fica um efeito bem legal. Beleza? E aqui está feito o olho. Nesse olho aqui eu posso selecionar todo ele. Vou apertar a tecla mais. Ele duplicou. Vou arrastar ele aqui para o outro lado. Aqui eu vou só diminuir para ficar na proporção do desenho. Só aumentar um pouquinho mais. E aqui embaixo puxar um pouco mais. Pronto. Vou voltar na ferramenta caneta. Clicar aqui. Cliquei, segurei, arrastei. E vou vetorizar essa parte aqui. Eu vou criar essa sobrancelha dele. Ficou torto. Volto na ferramenta forma. Clico em um dos pontos. E com as alças eu vou moldando aqui a minha outra sobrancelha. Vou pintar de preto. Tirar o contorno. Ficando com o botão direito no xizinho. E já temos aqui os olhos. Eu vou selecionar todos eles. E jogar para o lado direito aqui para você entender. Olha só o olho como ficou. Ficou bem legal. Beleza? Bom galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu? Fui.